Os ciclones são movimentos de ar fortes e rápidos, recebem o nome de tufões ou furacões, dependendo do lugar em que se formam. Furacões são comuns no oceano Atlântico, nos tufões, no oceano Pacífico. Já os fenômenos, denominados tornados, são movimentos de ar localizados, mas muito destruidores, como o que ocorreu ontem em Criciúma, em Santa Catarina. O centro do vórtice de um tornado é uma área de baixa pressão. Como o ar movimenta-se rapidamente dentro do vórtice, sua pressão é mais baixa. O ar esfria. O esfriamento do ar condensa o vapor de água, formando as nuvens em forma de funil, da família dos tornados. O funil se torna escuro, porque os ventos giram e carregam muita sujeira e destroços da superfície da Terra. Apesar do ar subir da Terra para a nuvem, em um tornado, o funil se desenvolve da nuvem para a superfície, quando ele já está formado. Os ciclones são classificados em cinco categorias, de acordo com a força dos ventos. Pode variar de 118 km por hora, no nível 1, a 249 km por hora, nível 5. O que atingiu Santa Catarina ontem foi classificado como nível 1.